Deixa eu pegar um outro gancho, nesse novo contexto dos jovens estudando em IAD, como que fica a questão da vida acadêmica? Porque na vida acadêmica, também fazendo o meu relato pessoal, que vem da Faculdade de Comunicação, o TCC é em grupo. Por quê? Porque uma agência de comunicação é em grupo. Então são cinco ou seis alunos. A vida acadêmica é muito rica, desde o Bar da Esquina, que faz parte da formação acadêmica. O jogo do truco. O truco, né? A gente aprende a jogar truco na faculdade. Mas também estreitar relacionamento, saem bancas de advogado, saem sócios. Famílias. Saem famílias também. Saem famílias. Só que a sociedade toda mudou, não é só a educação que mudou. Como que está, começando pelo Ragnar de novo aqui, esse ambiente acadêmico, Ragnar, atualmente? Você quer dizer na pós-pandemia? Isso. Olha, o início, a gente iniciou... Porque pandemia não tinha vida nenhuma, vida comunitária nenhuma. É, a gente passou esses dois anos aí que foram muito difíceis mesmo. Então, até eu costumo... Eu estou já teorizando que no começo da pandemia, a gente levou aquele baque de ter que se isolar. Distanciamento. Distanciamento. Então, de uma hora para a outra, a partir de amanhã, ninguém sai. Então, a gente levou aquele susto enorme. A gente achou, por nunca ter passado, que mês que vem estamos de volta. E aí, o mês que vem chegou e continuamos fechados. E aí, de repente, sem nenhum planejamento, eles dizem assim, bom, parados a gente não pode ficar. E aí, a gente começou a fazer um planejamento emergencial para uma educação remota. Nem AD, porque AD você tem o planejamento. O nosso, a gente não chamou de AD porque não tivemos esse planejamento. A gente teve que fazer emergencialmente o conteúdo ser ministrado de forma remota. E aí, a adaptação de alunos, professores, servidores foi bastante traumática. No EAD, você tem uma infraestrutura para isso. É uma infraestrutura, você tem um planejamento. Você tem professores preparados para isso, tecnologia para isso. No seu caso, não tinha, né? Não, não tinha. E aí, mudar essa chave de uma hora para outra foi bastante traumático. Mas a gente conseguiu, então, a partir do segundo semestre de 2020, dar continuidade às nossas atividades acadêmicas. Foi muito desafiador, porque o professor, que, às vezes, com uma certa idade, não tinha nem computador em casa. E aí, como é que ele grava uma aula em casa, como é que ele transmite, como é que ele... Enfim, foi muito desafiador mesmo essa palavra, para não usar outra mais forte, né? E os alunos também. A dificuldade, não só do carente, mas assim, até mesmo do aluno, vamos dizer assim, da classe média, ele, no ambiente de casa dele, ele não tinha mais infraestrutura. Então, assim, ele tinha que dividir com o irmão, com a mãe e com o pai que estavam, né? Eu, na minha casa, teve uma situação na janta, onde eu, meu filho e minha esposa, a gente estava na janta, eu com notebook, o meu filho com notebook fazendo faculdade, e minha esposa fazendo faculdade, a gente jantando e tendo que trabalhar, estudar naquele porno. Então, assim, a adaptação foi muito grande, mas conseguimos nos adaptar. Ah, não queremos, não tem jeito, vai ter que ser. E adaptamos tanto e passamos 2021 nessa adaptação, que não é que gostamos disso, mas acabamos nos acostumando e entrando numa zona de conforto, né? Que ao sair, bom, agora não precisa mais isolar. Agora, ó, bora todo mundo se encontrar. Se voltar para a escola. Outro trauma. Sim. Mas a gente fez isso durante 20 anos. Sim, mas esses últimos dois anos mudou a nossa mente, mudou o nosso psicológico. E agora a gente tem que, de uma hora para a outra, não, vamos esperar mais um pouco para voltar. Não, temos que voltar agora. Então, é porque a gente precisa, os alunos estão estressados, todo mundo, então a gente teve que voltar. Então o retorno também foi... Um período de readaptação, né? Foi um problema. A gente teve que ser a readaptar aquilo que a gente já sabia, né? A gente, é como se a gente já andava de bicicleta, paramos de andar. Hoje, se você pegar uma bicicleta, você anda, né? É. Não, é como se a gente fosse pegar uma bicicleta e... Reaprender, né? E reaprender a andar. O Robson, desculpe, o Robson, o EAD em casa, esse exemplo aí que o Hagner falou, não é tão simples estudar em casa. Porque é o cachorro que late, é a criança que está chorando, é a mãe que está usando a sala, o pai está querendo ouvir música. Exatamente. Sem dúvida. Mais uma vez, o Zara fala desafiador, né? Você tem que se reinventar, porque é como... Até então, as pessoas tinham resistência do EAD. Quando veio a pandemia... Foi a solução. Nossa, era isso? Agora, voltar para a presidencialidade é mudar o mapa mental novamente. Então, esse exercício tem que ser feito constantemente. Tem que ter muita disciplina. Primeira coisa, você tem que separar o espaço. Eu tenho que assistir a aula, eu tenho que ter um horário reservado para aquilo. Tem que estar num ambiente separado. Silêncio. Não pode silêncio. Não pode silêncio, porque se você não criar esse ambiente, dificilmente você vai conseguir prestar atenção. Então, e são habilidades que você acaba desenvolvendo fazendo um curso em EAD. E as empresas querem pessoas disciplinadas, pessoas comprometidas. Você acaba desenvolvendo. São benefícios que você adquire fazer um curso em EAD. Então, hoje, a modalidade EAD, o ensino à distância, você consegue avaliar o seguinte. Olha, eu vou reduzir o impacto com relação à mobilidade, de valores, de transporte, de estacionamento, de alimentação. Então, você tem que começar a analisar. Então, você tem que se posicionar, acreditar que aquele modelo é um modelo que você vai conseguir adquirir conhecimento, mas você tem que fazer a sua parte. Tem que ser protagonista. Porque se a pessoa for muito vítima, tudo justifica. Ah, a internet caiu. Ah, eu não consigo entender o que o professor está dizendo. Você também tem que ser. Porque quem muito justifica é péssimo de resultado. Então, não pode ser vítima. Você tem que ser protagonista. Você tem que mudar esse mapa mental. Então, tem o esforço individual de cada um. E a instituição de ensino tem que entregar o modelo de forma de qualidade. Tem que ter transmissão, tem que ter aulas preparadas, bons professores também na transmissão dessas aulas. Então, tem que ser uma somatória de componentes aí, de atitudes que realmente fará a diferença. Perfeito. Eu quero voltar num assunto aí que a gente já resvalou. Começar pelo Fábio aqui, que é a participação do mundo acadêmico com a comunidade. O incentivo ao trabalho social, ao trabalho voluntário, à integração com a comunidade. Eu sei, por outras fontes, que a tua faculdade faz isso, né? Muito, muito. Faz muito. Tem os jovens lá que fazem até imposto de renda agora nessa época, né? Imposto de renda, doação de ovo de páscoa, doação de pagasalho. Eles fazem jogos, isso para a população mais, assim, carente. Eu só queria falar uma coisa sobre esse EAD. Foi muito interessante, eu acho que foi realmente desafiador esse período. Acho que é o único termo que a gente pode usar. Eu até brinco que foi o sonho de todo professor. A aula estava, a classe estava quieta. A tela aberta. Teve até reclamação de professor disso. Gente, vocês estão aí mesmo, vocês estão muito quietos. Por quê? Porque daí é o seguinte, eu não posso obrigar que eles abram o vídeo, por uma questão de privacidade, e nem o áudio. Só que alguns deles largavam aberto o áudio e vídeo, né? E muitas vezes eu vi briga de marido e mulher, eu vi jantar sendo feito, aquele churrasco. Eu vi, eu escutei roncos, assim, homéricos do cara que tinha do lado da cama e ficava ouvindo a aula, daqui a pouco você escutar isso tudo, é horrível. Assim, N fatores e escutei, inclusive, tipo, alguém dizendo assim, quando a tela estava toda escura e você falando para uma tela escura, é muito esquisito. Cuidado com o horário, falando o quê? Ela dizendo assim, gente, voltem para a sala, ele está sozinho lá, está dando dó. Nossa. Ela estava falando pelo WhatsApp da sala, falando assim, gente, voltem para a sala, ele está sozinho lá, está dando dó. Ou seja, esse aluno depois veio reclamar que por dois anos ele não teve aula. Sendo que as aulas eram gravadas nos aplicativos, Zoom, Teams, entre outros, ele poderia ter assistido depois, né? Mas isso tudo veio fruto da miserabilidade que causou esse fecha tudo, Fábio. Esse fecha tudo causou um desemprego monstruoso, foi muita gente mandada embora. O que teve, e nós temos que falar isso também, acho muito importante falar, o que teve de trancamento de matrícula nas universidades, por conta de gente que ficou sem emprego e não pôde fazer o curso mais. Esse fecha tudo causou agora a pessoa reclamar. Eu não pude pagar, eu fiquei com uma dívida. Então foi desafiador mesmo. Esse aí é motivo para mais 12 programas, né, Fábio? Mas ficaram vivos, né? Pois é, foram sem sentimento. Que é uma grande imenso, né? Que é uma grande imenso. Eu acho que para todos nós é como se o mundo acabasse e ficasse só essa turma que está aqui. De graças a Deus, vamos para frente, vamos fazer diferente. Vamos aprender. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E...